E aí meu povo, mais uma vez aqui no Jatobá, cortando um Jatobá, Ave Maria. Olha a prancha que nós teremos aqui. Essa tá dando, o que, 20, né? Ed? Essa? 22. 22, né? Essa aqui tá com 30 ou 40 já? 45. A metragem daqui, pessoal, ó, acho que tá dando o que, Gilson? 5,5? 5,5 metros aqui, ó, a prancha. Olha os degraus aí que nós estamos fazendo aqui, pra ver se consegue cortar assim, né? A madeira deu vento, pessoal. Ó, deu vento, o que tá aí agora tem que fazer assim com ela, ó. Veio pra aqui, veio pra aqui, ó o vento aqui, ó. Percebe? Ó, aqui deu aqui, e nessa aqui deu aqui, ó. Nós estamos cortando, e aqui, ó, onde o vento veio parar, ó. Estragou a madeira. E deu outro vento aqui, ó, tu vê a tola de baixo aqui, ó, essa prancha aqui, ó. O vento aí de fora a fora, ó. Percebe? E olha aqui. Ó, esse vento aqui, ele tá subindo pra cá, ó. Ó, o vento aí continua. Nós estamos cortando aí, ó. Você viu, ó. Tomando, tirar uma foto aqui, que vai pra capa. Tá bonita essa foto, não tá? Isso aqui vai ficar na capa, viu? Um metro e meio de largura, a prancha. Daqui. Fora um casqueiro, que nós já tiramos aqui ainda, ó. Esse casqueiro que eu tô em cima dele aqui, ó. Foi tirado aqui. Com essa metragem daqui. Até lá do outro lado, um metro e meio de largura. Tava saindo seis e setenta. Até lá, ó. Seis metros e setenta. Ia sair mais, quase, quase sete metros de coisa. Porque nós cortamos a raiz, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A raiz que nós cortamos. Ó, aqui tá um aqui. E a outra tá lá no chão, ó. Vou pegar um ângulo melhor aqui. Olha as raízes aí, pra onde é que foi parar agora, ó. Você vê aí, ó. Nós estamos cortando dentro, até o pinhão dele. Esse aqui é o único pinhão que ele tinha, ó. Pra dentro do chão. Que eu acredito que foi o centro da madeira. Aí onde tem uma pedra, tá vendo? Essa pedra tá engolida dentro da raiz, né? E aí as pranchas pra lá, ó. Ficou até boa a cortagem, né? Essa raiz do motocerra, né, ó. A gente vai trabalhando e vai aprendendo, né? Percebe aí, ó. A gente faz assim. O celular aqui tá reto, ó. Tô tremendo um pouco aqui, porque... Meio dia já. É hora de rango, né? Então... Já pede um combustível, né? Que é um prato e feijão mais tarde. Eita! Olha a raiz dele. Onde é que tá aí, ó. As gaia tá lá. Dá pra perceber, né? Que lá é as gaia. E aqui as raízes. A raizinha é fina aí, ó. Só tá o osso também. Só o ombro da madeira, ó. Onde é que eu cortei aqui no motocerra aí, ó. Tá? Dá morão isso aqui, ó. As raízes dá morão, viu? Só tá o... O ombro mesmo, ó. Tem aqui tudo. Pode fazer morão pra poder pegar arame. Que tá... Tá garantido. Vamos aproveitar tudo. Tem aí, ó. Só tá o ombro da madeira. Olha aí, ó. Nós estamos fazendo com ele aí. Olha a capinha aí como é que tá. E o tempo aí, ó. Já tá mesmo a chuva aqui hoje. Vou ver a data que é aqui hoje. Hoje é 26 de agosto. De 2023. Chuva aqui nesse sertão da Bahia. Fora de época. Já acabou bastante chuva aí. Vai do Cafundó aí pra cima. Cabeça da onça. Bom, pessoal. É isso aí. Mostrando pra vocês aqui. Desfiando um jato baseiro. Que caiu... É... O ano passado, mês de dezembro. Ele morreu em 2019. Deu uma cheia aqui no rio aqui. Eu já falei no vídeo aí. Tem... Tem vídeo aí no canal da cheia. E cavou o pé dele aí e ele morreu. Não sei porquê, né? É idade, né? Tudo chega a sua hora, né? Seu dia de... De morrer, né? Porque... Deixa eu ver aí a grossura dele aí, ó. As gaia aí no chão. Como é que tá aí, ó. Então, eu vou estar postando vídeo aí pra vocês aqui. Desfiando esse jato baseiro. Já tem três vídeos aí no canal. Se quiser assistir o começo dos vídeos aí. Desce um pouquinho aí no canal. Que você vai ver os outros vídeos que eu coloquei aqui. Desfiando esse jato baseiro. Tá bom, pessoal? Tá as madeiras que nós estamos ali tirando. Tem madeira de toda medida aqui, ó. As madeiras tá aí, ó. Vamos aproveitando todas. Fazendo uma farrapeia de madeira. Ali tem outras. Aquela é das gaia, tá vendo? As madeiras das gaia curtinhas. O máximo 1,5m, 1,40m, por aí. Aproveitar mesmo. Tem muita madeira ainda pra gente aproveitar aqui ainda. As gaia aí, ó. Tem as gaia. Tem essa gaia aqui mesmo que tá dando uns 7m de comprimento. Daqui. Até lá dentro do chão. Tem mais essa aqui também. Tem que aproveitar. Ali no chão tem outra. Lá tem outra que tá aterrada ali dentro do chão também. Olha o casqueirinho dela ali, ó. Aquela ali tem uma gaia também que tá aterrada no meio do pó ali agora. Só depois que nós vamos tirar ela. Que depois nós tiramos o tronco e nós vamos pras gaia agora. Tá bom, pessoal? É isso aí. Mostrando esse vídeo aqui pra vocês. Mais um vídeo aí desse ano no Jatobazeiro. Aqui no Jatobá. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tamo junto.